Olha aí, é o mês da independência na Color Tintas Temetalatex Maltic Sintético Prêmio Galão de R$ 3.600, apenas R$ 78, só R$ 78 na mega promoção. E ainda tem novo piso Galão de R$ 3.600, só R$ 50, só R$ 50. Não perca essa promoção porque é tinta de qualidade na super oferta para você aproveitar nesse mês de setembro. Vem para a Color Tintas ou entre em contato com a gente através da página no Facebook, Instagram e também através do WhatsApp. Mande sua mensagem, teremos o prazer de atender você. Vem para a Color Tintas, viu? Porque aqui tem atendimento, tem qualidade e você merece o melhor. Vem para a Color Tintas!